Programa Mandou Bem, com Jussiê Ramalho. Oferecimento, Restaurante Pedacinho do Ceridó. Venha se deliciar com a nossa culinária ceridoense. No mundo cheio de estresse e muito corrido, é sempre bom a gente ter um momento de lazer e divertimento. E por que não, de humor? Não leve a vida tão a sério. E eu hoje convidei Chayne Brenan e sua esposa Débora Brenan para compartilhar conosco alguns momentos das suas vidas, de histórias encantadoras e muito engraçadas. Chayne Brenan e Débora Brenan. Oi. Muito obrigado por participar conosco do programa. E queria já emendar com a pergunta. Por que Chayne Brenan um nordestino? O Brenan é de família, né? O sobrenome. E o Chayne é porque quando eu nasci, meu pai estava assistindo o Faroeste, né? Muito conhecido. Os Brutos também amo. Mas só que o título original é Chayne. S-H-A-N-E, né? Sim. Meu pai foi e empurrou o Y no meio e ficou Chayne. Então o que era Chayne virou Chayne. É. Débora, você convive o dia inteiro com um humorista, né? Isso. Mas antes de ser humorista, de ele entrar nessa carreira, como era a vida de vocês? Como é que vocês se conheceram? Olha, a gente se conheceu, eu tinha 12 anos e ele tinha 13. Nossa! Então nós namoramos desde lá, namorando 12 anos. Foi o primeiro namorado? Foi o primeiro namorado. E único. Ficamos noivo um e já somos casados há 23 anos. Então a vida inteira junto. E sempre, sempre ele foi muito bem-humorado, espirituoso. Desde 13 anos? Desde os 13 anos. Entendeu? Foi um dos motivos que me fez se apaixonar por ele, foi esse. Esse espírito, essa alegria que é constante, entendeu? E ele encanta todo mundo que está em volta. Chayne, uma declaração de amor dessa logo assim, né? É isso. E eu pensava que tinha sido por dinheiro, por interesse, por casado. Por dinheiro? Pelo nome, né? Qual? Qual o dinheiro? Brenan, né? Chayne, como é então conviver com Débora, que hoje é a sua parte, né? Ou seja, é uma grande parceira, não só na vida, mas agora nos negócios também. É maravilhoso, né? Como ela falou, desde cedo, né? É uma convivência, gente é muito parecida. A gente briga o dia todo sem violência, mas briga até por um sabor de um sorvete, canal de televisão, é o tempo todo brigando. E aí, esse amor de você com 13, ela com 12, também foi desse jeito, assim, você olhou e disse, ah, essa aqui vai ser a minha esposa? Na época, acho que não, né? Mas começou, acho que nem os pais dela acreditavam, né? Liberou, porque disse, não, vamos namorar... Mas já namorava oficializado, dedicado e tudo, com 13 anos? Sim, sim. Você é muito precoce. A gente conheceu na escola. Então, você falando aí da convivência, tem uma história muito engraçada, assim, que eu guardo ela, pra mim foi uma muito engraçada, da convivência com ele, porque a gente, logo quando casou, a gente não teve filhos logo. E tudo a gente sempre comprou de dois. Assim, dois Danone, duas Coca, sempre de dois. E eu comprava o Danone e sempre ficava esperando, né? Ele querer comer o Danone. E aí, aquela demora e nada, aí eu disse, meu, vamos comer aqui o nosso Danone, só tinha dois. Aí ele disse, não, escolha. Eu disse, não, meu, coma isso. Não, escolha. Eu disse, por que você quer que eu escolha? Eu disse, porque eu vou querer o seu. Só pra arengar. Desse jeito. Então, arenga é uma coisa séria, né? O tempo todo. E ela é um pouco possessiva, você vê que o apelido carinhoso que ela me chama é meu, pra você ver como... É. Chayne, agora vamos lá. Você trabalha na Secretaria de Saúde, né? E também, você trabalha no Socorrista, né? No SAMU. Sou socorrista do SAMU. Motorista? Motorista. Você deve ter muitas histórias pra contar. Como foi que o humor entrou na sua vida? Foi já após o SAMU ou foi antes? O humor antes, né? Desde cedo, saía da sala de aula, era expulso, ia pra conhecer a sala do diretor, né? Aí depois fui chamado pra animar churrasco, na mesa, informalmente e tal, com os colegas. E veio o SAMU. Quando iniciou o SAMU, eu hoje estou há 19 anos, né? Tem muita história. Estou desde o início. 99% das ocorrências não tem nada de engraçado, né? Ninguém liga pro SAMU. Ei, tava aqui no churrasco, lembrei de vocês, não. É só mazela. Mas são 19 anos. Então, esse 1% nesses 19 anos são as resenhas que acontecem no... Então, nos contem uma resenha pra gente começar. Pronto. Uma que é bastante conhecida é do paciente psiquiátrico. O SAMU, ele dá uma atenção muito especial aos pacientes psiquiátricos e geralmente dão trabalho, né? Pra gente abordar e levar, inclusive, muitas das vezes a gente tem que ir com a PM, né? O auxílio da Guarda Municipal. E a gente foi pra um, quando eu procurando ainda o endereço, parei procurando o número da residência. Aí uma pessoa abriu a porta, os olhos arregalados assim. Ele só errou, esse tá filé, já tá aqui. Pegamos ele, e ele querendo sair, ele querendo sair, a gente foi botou ele na maca, começamos a amarrar ele. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Amarrou ele todinho, né? Quando tava terminando de amarrar, uma senhora abriu a porta e falou, O que é que vocês tão fazendo com o meu filho? Aí eu disse, a senhora não ligou pra pegar o paciente psiquiátrico? Meu filho não é doido não, o único que tem na rua é aquele ali. Aí o cara que a gente ia pegar tava sentado assim na cadeira, sabe? Eu disse, meu Deus, a gente pegou o cara errado, vão dar as contas. Aí comecei a desamarrar ele, né? Aí eu fui desamarrando, é pra não ficar por baixo, eu disse, mas rapaz, ele pegou você, botou aqui na maca, amarrou e você não falou nada. Aí a senhora, né? E ele ia falar, como, Infeliz? Ele é mudo. Meu Deus do céu. Aí a gente pegou um mudinho, eu acho que ele foi pra avisar quem era o cara, né? Foi ajudar, coitado. É, mas chegou com uns olhos desse tamanho, abrindo a porta da ambulância, eu disse, é ele. Ô, Chayne, esse eu não sou todo mundo na sua camisa, é o quê isso? O que significa o quê? É porque a gente escuta muito isso, né? Rapaz, você faz assim, mas todo mundo faz assim, de tanto escutar isso, pronto. Eu não sou todo mundo, né? Eu faço tudo diferente aí. Uma coisa diferente, Débora, que Chayne faz em casa com esses vídeos, com essas brincadeiras que vocês fazem. Olha, tem muitas, né? Uma delas que me marca. Uma coisa que me marca muito é ele chegar sempre com bom humor, sempre com boas histórias. O tempo todo ele chega em casa e conta, e uma coisa que me marca profundamente é a quantidade de pessoas que ele ajuda. No direct dele, constantemente, sabe, Júcia? A gente recebe depoimentos de pessoas que dizem que saem da depressão por causa desses vídeos dele. E assim, é depressão... Dele só não, dele e você agora, né? Tem uns que estão em depressão profunda e falam, gente, eu saí, eu consegui. Então, isso me marca muito, isso me comove, assim. A gente não imaginava que teria essa repercussão e esse alcance, entendeu? Principalmente nesse momento que nós estamos passando, onde as pessoas ficaram enclausuradas, né? Ficaram em isolamento social, deixou as pessoas dentro de casa. Porque o mundo inteiro estava muito habituado de sair cedo de casa e trabalhar e só voltar à noite. Os casais, os pais, os filhos ficavam o dia fora de casa e à noite chegavam para se juntar e a partir de conversar um pouco. Conversava muito pouco, na verdade, porque ficam querendo ver TV, querendo ver alguma coisa nas redes sociais. E aí se afastavam as pessoas um pouco. Porque aí, nesse isolamento, as pessoas ficaram muito dentro de casa, trancadas. E elas não estavam acostumadas nem preparadas para isso emocionalmente. E aí, por esse motivo que essa depressão, essa ansiedade começou a aflorar mais rapidamente. E ainda bem que nós temos Chayne Brennan e Débora Brennan gratuitamente, né? E agora não mandou bem. Chayne, você já foi a vários programas de televisão no Brasil. Você já visitou quase todas as emissoras, na verdade, nacionalmente, né? É, já fui no programa do Jô, né? Fui no Faustão, agora recentemente, né? Fui na Eliana. Você parece com o Faustão, inclusive, né? É, ontem, no programa da Eliana, né? O burista lá, que estava o jurado, né? O... Que faz a Narcisa, né? O personagem Narcisa. Quando eu me apresentei de Homem-Aranha, quando eu tirei a máscara, ele disse Ô, é da Atena. Chamou a da Atena. Mas Chayne, me diz uma coisa. Essa sua vida, onde você chega, você vive hoje do funcionário público ou vive mais dos seus shows? Porque onde você chega, você contagia, como Débora falou. Você cria um clima. As pessoas têm uma expectativa de você ser sempre essa pessoa bem-humorada. Mais duas perguntas. Você vive hoje também dos shows ou o show é só um complemento de renda? E a segunda pergunta. Você, como um grande humorista, que vive alegrando a vida das pessoas, também deve ter o seu momento de preocupação, de ansiedade? Porque você é um ser humano como qualquer outro. Não é um super-homem, mesmo não sendo todo mundo. Me responda essas duas perguntas. Bem, praticamente, eu vivo do trabalho, né? De socorrista, né? Porque do humor, a gente está plantando a semente. Não dá para viver ainda só do humor, né? É um sonho que a gente tem. E um dia, é o objetivo desses vídeos, não só ajudar as pessoas, mas que um dia a gente possa viver da arte, né? Você está plantando a semente. E é importante que todo empreendedor que está nos assistindo, todo artista, entenda que a semente, ela precisa ser plantada em qualquer solo. Agora, é preciso que ela seja regada, seja adubada, para que ela se torne uma árvore, e essa árvore dê frutos. E nós nascemos para semear. Jesus colocou todo mundo na terra para semear, e Ele deu sementes para a gente. E é importante que as pessoas saibam disso. Eu preciso semear, ou eu preciso semear, porque quando eu semeio, eu transbordo. E quando eu transbordo, eu ajudo muita gente. É isso que estão fazendo, né? Isso. Tem uma coisa muito interessante que eu digo para as pessoas que eu conheço, principalmente para as crianças, que a gente pode até saber quantas sementes a gente planta, mas a gente jamais vai saber quantos frutos aquela semente vai dar. Então, por isso que a gente sempre deve plantar. Sempre. O tempo inteiro, da hora que acorda, até quando está dormindo. A gente sempre deve deixar uma boa semente em algum lugar, em qualquer solo. Porque, às vezes, nos mais inesperados, elas brotam. Tem uma história muito interessante que eu vou compartilhar com vocês. É que, certa vez, eu estava conversando com um garoto numa comunidade muito pobre, aqui do Rio Grande do Norte. Natal, na verdade. E ele dizendo para mim que eu adorava um tipo de frutas. E eu digo para você, é aquele jambo, comendo jambo. Aí eu disse, você gosta muito de jambo? Gosto. Na sua casa tem algum jambo, pé de jambo? Eu disse, não. Mas, na minha rua tem duas casas que tem pé de jambo. Eu subo no muro e tiro o jambo. Eu disse, você gosta tanto de jambo porque você não pega uma semente e não planta na sua casa? Isso é uma coisa interessante para a gente fazer uma análise. As pessoas gostam de ter pronto, de ter a fórmula pronta, de chegar e comprar a empresa pronta, de ter abrir uma empresa e já começar a vender muito. E é preciso que a gente paute essa vida em pequenos degraus que a gente vai conseguindo aos poucos. Então, Chayne Brendam já está chegando no nacional, nos programas nacionais. Então, isso foi plantado uma semente atrás da outra, com degraus atrás de degraus. Aí eu lhe pergunto, Chayne, uma outra história engraçada, uma outra piada que você possa contar para a gente, e alegrar o nosso público. É uma também que o pessoal gosta muito quando me dou mal nas histórias, né? Porque eu brinco com todo mundo aí, quando eu não saio muito bem, a galera gosta, né? E a gente faz ocorrência, às vezes duas da manhã, três, no auge da fome, porque de madrugada dá uma fome, ainda mais quem é gordinho. Aí eu chego na residência, tinha uma senhora, né? E o enfermeiro verificando os sinais vitais dela, e ela só olhando para mim. Aí eu disse, o que foi? Ela disse, gordinho, tu tem cara de que come que só bexiga, né? Aí eu disse, é, eu gosto de comer. Você gosta de amendoim? Eu disse, gosto. Aí ela foi, se abaixou assim, pegou uma lata de Neston, assim, cheia de amendoim, sabe? Eu falei, pega aí, aí, três horas da manhã, eu morrendo de fome, eu digo, eu vou pegar um pouquinho. Aí, comi um pouquinho, ela disse, quer mais? Eu disse, me dê mais um pouquinho, aí peguei mais um pouquinho. Quer mais? Aí eu disse, não, aí eu vou acabar com o seu amendoim, né? Ela disse, não, mas pode comer, que eu não gosto de amendoim, não. Eu disse, assim, eu não gosto de amendoim, tem uma lata cheia de amendoim. Ela disse, não, porque eu chupo só o chocolate que vem em volta. Nunca mais eu comi amendoim na minha vida. Quer dizer, você está chupando o subejo, né? Estou comendo o subejo dela. Então, que a gente conhece o populamento como o resto. Jair, vamos mais um. Mas foi verdade. Foi verdade, foi Débora. Aí eu conto ao pessoal, não, porque você é humorista e fica inventando. Não, alguns eu aumento, mas pronto. Mas não inventa. Essa, a que eu contei anteriormente. Foi tudo verdade. Não precisa aumentar, aconteceu desse jeito. Jair, mas conta mais um aí pra gente. Ó, pronto. Quando eu fui no programa do Jô, né? Fui no programa do Jô, acho que o programa passou numa quarta-feira, não foi mesmo? Dia de futebol, passou não sei que horas da madrugada. Aí a gente pensa até que não vai ter audiência, né? E meu primeiro plantão, após o programa, foi na sexta-feira, né? Aí chegou uma paciente. Ela ainda estava deitada na cozinha, né? Tinha tido umas crises convulsivas. E a irmã dela explicando o problema que ela tinha de saúde e tal. E eu observei que quando eu andava, ela me acompanhava com os olhos, né? Aí eu até pra saber o grau de consciência dela, eu disse, o que foi, minha filha? Você tá olhando pra mim? Ela deitada, né? Ela disse, eu vi você no programa do Jô. Aí a irmã dela, né, que tava explicando as condições dela, disse, olha, tá vendo? Quando é a volta da crise, volta assim, falando besteira. Aí o menino disse, aí falando besteira não, ele foi no Jô. Ela fez, agora pronto, toda bosta que é no Jô, na minha cara. Aí o pessoal tira o couro. Ô, rapaz, que coisa bacana. Débora, você também tem uma participação muito grande no programa, na vida de Chane Brennan. Hoje vocês são, não é mais um Chane, agora são dois, dois Brennans, na verdade, né? É o casal Brennan. E eu fico muito feliz de vocês terem participado com a gente. É muito bom ter sempre a artista da terra, com essa vontade, com essa capacidade de vencer, com esse bom humor, porque é através do bom humor. O sorriso, eu digo muito, que é uma frase, não é minha. Eu vi na internet, o sorriso, ele abre carteiras, mas abre relacionamento também. Ou seja, ele abre relacionamentos, mas abre carteiras também. Ou seja, quando você passa essa alegria, essa felicidade, você consegue contagiar as pessoas. As pessoas podem comprar seu show. Então, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz, Chane? Entre em contato comigo. Com Débora, a empresária. É 84-99994-6117. Aí a gente fala. Débora Brennan. Débora Brennan. Beleza, eu fico muito feliz e agradecido por vocês terem participado e mostrado um pouco desse humor para a gente, da profissão de socorrista, que é uma profissão digna e muito interessante. E avisar, você quando vir uma ambulância atrás de você com a sirene ligada, faça o possível, saia da frente, porque um minuto você pode salvar uma vida. E a responsabilidade é nossa também, que dirigimos, que conduzindo nas ruas. É preciso a gente respeitar a ambulância que está sempre levando alguém, salvando uma vida. Muito obrigado, Débora Brennan. Muito obrigado, Chane Brennan. O mando bem vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já, já, agora com música. E vocês vão ver que coisa bacana. Restaurante Pedacinho do Ceridó. Qualidade, variedade e atendimento diferenciado. Um cardápio completo e o compromisso em servir o melhor da nossa culinária regional do Ceridó. Venha se deliciar com a melhor carne de sol ceridóense e com uma galinha caipira na panela de barro. Aberto diariamente para almoço e de segunda a sábado para jantar. Serviço à la carte e buffet. Pedacinho do Ceridó. Avenida Praia de Genipabu, 2085 Ponta Negra. E o mando bem está de volta agora, como eu prometi a vocês, com música. E música de excelente qualidade, com um jovem que está fazendo o diferente. Lucas Pavane. Obrigado pelo convite, que honra estar aqui com você, viu, Jussiê. Lucas, você é um jovem, você tem quantos anos? Tenho 22 anos. 22 anos. Está no ramo, já na atividade musical, artística, há quanto tempo? O que eu canto na noite já tem 7 anos. Então você começou com 15. Isso, na noite. Toco instrumento desde os 11, tenho 11 anos. Sou instrumentista. Estou aí até agora. Vim para Natal. Desde quantos anos você é instrumentista? Desde 11 anos. Quer dizer, com 11 anos você é violão? Sim, violão, baixa guitarra, eu comecei com 11 anos. Ô Lucas, nós sabemos que a vida empreendedora, a vida artística hoje não é fácil. E como é você com 11 anos começar a tocar, começar os instrumentos e aos 15 já começar na noite tocando e cantando já profissionalmente? É porque desde que eu comecei a cantar, ninguém lá de casa tinha envolvimento com música, envolvimento profissional com música. E desde que eu comecei a decidir querer cantar, eu me joguei e sempre foi um foco. E eu sempre tive muitas metas. E tive que amadurecer muito cedo para conseguir atingir essas metas. Seus pais, seu pai e sua mãe, eles moram onde? Eles moram em Brasília, mas a gente é baiano. Você é baiano. De que cidade? Eu nasci em Feira de Santana, mas morei em maior parte da minha vinda em Barreiras, na Bahia. Eu conheço Feira de Santana e conheço Barreiras. Eu conheço, né? Boa demais, né? Já palestrei lá em Feira de Santana duas vezes. Ô Lucas, viver de música não é fácil. E jovem, com essa pegada diferente, como é que você tem essa convivência? Porque você mora em Natal. Moro em Natal. Seus pais moram em Brasília e vocês são baianos. A falta dos pais na sua vida, desde quanto tempo você mora fora de casa? Eu moro fora de casa fazem três anos, desde os dezenove. Desde os dezenove que você está fora de casa, né? Isso. A falta dos pais deve ser uma presença muito grande, né? É, porque eu sou muito apegado à família, sabe? Tenho meus pais, duas irmãs, a gente sempre morou juntos, sempre fui muito apegado. Mas a gente, eu sei onde eu quero chegar, eu estou lutando para isso, então isso me conforta um pouco, apesar da saudade. E tem hoje as redes sociais, você pode se comunicar, vendo o tempo todo, né? Sim, ligação de vídeo. Mas nunca é como a presença, um abraço de um pai, um cheiro de uma mãe, né? Pois é. Um convívio com a família é diferente. Mas o sacrifício está valendo a pena. Está valendo, vai valer. Já está valendo. Já está valendo, mas vai valer mais ainda, eu vou trazer minha família todinha para morar comigo. Olha só, uma coisa que eu vou dizer para você como experiência de vida que tenho como consultor, como conselheiro empresarial. Nunca diga que vai acontecer ou que vai valer, diga que já está valendo, porque tudo acontece no presente. O passado, ele é meio depressivo, o futuro é meio ansioso, o presente é o que a gente vive. Então diga, já está valendo a pena. Já está valendo, gostei, gostei. Gostou? Nunca diga mais na sua vida. Eu aprendi inclusive isso ao longo da vida e agora no evento que eu participei para o mundo inteiro, com 53 países, a convite de Ricardo Mendonça, onde lá estavam os maiores palestrantes do mundo, Donde Pony Robbins, Catarina Furtado e tantos outros, José Roberto Marques, aqui do Brasil também, que sempre disseram, é aqui que a coisa acontece, é nesse momento. Então é nesse momento que eu quero oferecer para o nosso telespectador a sua primeira música. Minha primeira música, eu vou cantar a que abriu as portas para mim. Até lá. Na rede social, o nome dela é Sete Chaves, gravada pelo nosso eterno Gabriel Diniz. Assim, olha. Passou perfume no pescoço pra chamar a atenção de outro moço que não era eu. Mudou a roupa repetida, ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu. Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu nego, do meu chamego. Porque tomei de assalto o seu coração, eu tranquei as Sete Chaves, o portão, e agora ninguém entra e ninguém sai. Ai, 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 me prende no teu beijo, não me solta nunca mais. Ai, 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 ai. Maravilha, maravilha, maravilha. Show de bola. Obrigado. A vida artística ou a vida empreendedora de quem vive vendedor porta a porta, ou vendedor que vive em estado, em estado, de cidade, em cidade, não é fácil. E, às vezes, a gente vai pra lugares, come bem, às vezes não come tão bem. E o estresse da vida, deve ter acontecido alguma coisa interessante na sua vida, né? Altos e baixos, mas vamos tentar ser mais altos do que baixos, né? É, a gente tá tentando. Alguma coisa que aconteceu engraçada na sua vida, nessa curta experiência que você já tem, mas vai ser muito grande. Alguma coisa que aconteceu engraçada. Inclusive, não tem muito tempo, não. A gente tava viajando pra cantar em Mossoró. E eu tava naquela vontade, sabe? Eu acho que alguma coisa não desceu legal, assim, no estômago. Você comeu alguma coisa? Foi. E como a gente tava na van, junto com a equipe, todinha a banda, eu não ia peidar lá dentro, né? Aí eu falei, rapaz, tá chegando no posto ali. Quando eu descer, na passagem, assim, quando tem a escadinha aqui da van, que é o chão, na passagem, quando eu tava assim, eu falei, agora eu vou soltar, já botei um pé pra fora, vou soltar o negócio. E quando foi, teve volta, não deu aquele, escorreu aquele... O líquido quente. O mel. O mel, meu Deus do céu. Eu pensando que era só um pé, acabou de lascar tudo de vermelho, melou a cueca, não tinha como trocar, que tava no meio do posto viajando. Isso é pra mostrar que você é um ser humano igual a qualquer outro, né? Sim. Que tem necessidades também. Você hoje tem um empresário que toma conta da sua agenda, né? Então, é tipo um pai pra você também, né? A gente tem uma equipe que são quatro empresários, cada um com sua função. E, então, e... No final a gente vai dizer o nome do telefone pra contato, mas eu quero explorar você, ou seja, pra que você mostre pro nosso público o que há de melhor, músicas pra eles. Músicas, né? Vamos brindar o nosso público música com essa alegria que você, quando você canta. Sim, vamos. Canta uma música minha, que não dela, tá faltando eu. Quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já vistou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar Se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireto, amor E vai por mim a gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireto, amor Mas eu sou a pessoa certa Beleza E você, eu soube que você tem uma música que Luan estilizado, né? Também tá É, foi essa aí E essa daí, né? Que tá nas paradas dos 200, né? Sim, já entrou na top 200 do Brasil semana passada, graças a Deus Isso é uma semente que você plantou Que nós começamos no primeiro bloco falando com o Chayne Brennan Falando que é sempre bom a gente plantar uma semente e aguar, ou seja, regar essa semente, adubar Pra que se torne uma árvore e ela dê frutos É isso que você tá fazendo Não é o que vai acontecer, o que tá acontecendo É o que tá acontecendo agora Não é o que vai acontecer, ah, eu vou explodir Não, você tá explodindo, você está agora, é nesse momento que você explode É nesse momento que você faz Porque você não canta no futuro, nem canta no passado Você canta agora, entendeu? E agora você tem que dar o melhor de você Eu vou levar isso pra vida toda, viu? Se Deus quiser E é isso que eu quero mostrar pra você É nesse momento que você tá mostrando pro telespectador É agora que eles estão vendo, ouvindo e apreciando a sua voz O seu instrumento, a sua melodia E vamos fazer o que você gosta de fazer Cantar novamente pra esse público Escolha uma música que você acha que toca o seu coração e toca no coração de todo mundo Uma música? É Eu vou cantar a minha preferida, não é minha É de Paulinho Mosca, mas é assim Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando eu penso em você É quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões Com o desenho das maçãs Com você me sinto bem Eu estou pensando em você Isso é emoção É isso que a gente procura nas pessoas É mostrar que nós somos pessoas iguais Lucas Favani é um ser humano como qualquer outro E a gente precisa estar um pouco de respeito no silêncio agora Vai Deixa eu cantar o refrão de novo Emoção É isso que a gente procura no ser humano E é isso que Lucas Favani demonstrou É um jovem Que saiu de casa logo cedo Está trabalhando a vida dele Está neste momento Mostrando para você, telespectador Que nada acontece por acaso Que tudo é muito difícil A vida só é muito dura Para quem é muito mole E esse jovem que está aqui Que abdica de muitas vezes De estar ao lado da família Ao lado dos colegas Que desde 15 anos Ele não vive em infância Como todo mundo Está hoje Aqui mostrando para vocês Lucas E você deve estar com a agenda lotada Até o Réveillon tem festa O Réveillon já está contratado? Eu vou contar logo do Réveillon Que é no Dom Vinícius Piranji E vai ter uma atração Além de mim Porque eu sou uma atração também Além de mim Vai ter uma atração surpresa Muito especial E vai ser muito bacana Quem quiser ir Está super convidado Para curtir nosso show Quem não conhece ainda E quem já conhece também Estão convidados Qual o telefone para contato Da Taufic Produções? DDD 84994516900 Agora eu lembrei Então O Manda o Bem vai ficando por aqui E eu te espero novamente Domingo 8h30 da manhã Aqui na TV Tropical Record TV Mas antes Lucas Pavani Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Programa Mandou Bem Com Jussier Ramalho Oferecimento Restaurante Pedacinho do Ceridó Venha se deliciar Com a nossa culinária ceridoense Música 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 Música